Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje eu vou falar aqui pra vocês como começar a jogar o X-Infinity de graça, né? Bom, isso já é uma coisa conhecida por muita gente, se você estiver olhando esse vídeo aqui, se você estiver entrado nesse vídeo aqui querendo algum tipo de milagre, alguma coisa do tipo, ah, vou ganhar 3 mil reais de uma vez pra conseguir montar um time simples e pronto, não vai funcionar muito assim não, viu? Então, mas enfim, galera, eu não vou separar o vídeo por partes, eu vou só discorrer com vocês, né? Vou só trocar uma ideia com vocês, e vou falando pra vocês o que vocês precisam. O principal de tudo é você encontrar uma escolinha de X-Infinity, por quê? Você não consegue entrar no X-Infinity sem pagar, você não consegue entrar no X-Infinity se você não tiver 3 Xs. O preço médio de alguns Xs bem básicos ali no mercado hoje em dia tá 120 dólares. Eu vou fazer a conta aqui pra vocês, 120 dólares vezes 3 dá 360 dólares. A gente pode adicionar aqui talvez uns 50 dólares de taxa ou talvez mais, só pra essas, pra esses, pra cumpra desses nossos Xs, dá 410 dólares. Se a gente pegar esses 410 dólares e multiplicar pelo preço mais ou menos aqui 5,3 do dólar, isso aqui dá um total de 2.173 reais. 2.173 reais, galera, é muita coisa. 2.173 reais é bastante, é muito. Então, assim, se você não tiver condições de pegar esse dinheiro pra fazer um investimento inicial ali num time de X, né? Você tem que recorrer às scholarships ou às escolinhas, bem como você quiser chamar aí, né? Bom, vamos lá. O que que você faz? Você tem que procurar, certo? Não tem bem um... Eu vou divulgar a escolinha que eu entrei, tá? Eu vou mostrar pra vocês qual é a escolinha que eu entrei, vou conversar com vocês sobre a minha escolinha, que não é minha, né? Eu não sou dono dela, sou participante dela. E, bom, vamos lá. Então, você tem que procurar, você tem que dar um jeito, certo? Você não vai sair... Até pra procurar as escolinhas Jackson Infinity, é difícil de achar, certo? Porque tem muito canal que posta vídeo, ah, não sei o quê, vaga de escolinha aberta, aí entra 400 mil pessoas no vídeo do cara, aí ele fala, ah, eu só vou mostrar pra vocês a minha escolinha depois que terminar minha live, vocês têm que continuar aí. Isso é balela, galera. Então, é o seguinte, pesquisem no Google, sai pesquisando. Você viu alguma coisa ali, alguém falando sobre alguma escolinha, algum nome de escolinha famoso ali, você pega esse nome de escolinha, procura no Google, tenta achar o Discord dessa galera, vai conversando com o povo lá e tudo mais. Bom, de início você não vai conseguir a sua escolinha, certo? Eu acho que aqui na minha escolinha, na King of NFT, eu acho que eu demorei, eu acho que um mês, e eu tive sorte, eu acho que foi mais ou menos um mês depois que eu entrei aqui, que eu consegui entrar na vaga. Bom, como que funciona, né, geralmente, esses processos seletivos? Cada escolinha tem seus critérios, certo? Mas, basicamente, depois de um tempo que você estiver ali no Discord e tudo mais, você vai procurar, você vai perguntar pras pessoas como que você faz para se cadastrar ali para a escolinha deles, como que você vai precisar, o que você vai precisar fazer, se você precisa entregar alguns dados, falar algumas informações, horário de disponibilidade, essas coisas. E aí, as pessoas vão te orientar e você faz conforme for te pedido, né? Conforme te for pedido, não sei como é que eu vou falar essa frase, enfim. Depois que você fez isso, agora você só tem que aguardar, certo? O que eu recomendo? Isso aqui é tipo um currículo, certo? E se você mentir no seu currículo, não vai dar muito certo, porque você pode acabar entrando no time, mas se depois você acabar, a galera acabar vendo que você não é bem o que você falou que era, né, vamos supor, ah, eu tenho muita experiência com X-Infinity, eu sou o bravo do Goiás e pronto, isso aí vai dar ruim para você. Então, entra, fala quem é você, fala o que você pretende, fala as coisas básicas, assim mesmo, se você for um lixo, se você nunca tiver jogado nada na sua vida, sabe? O primeiro jogo que você estiver tendo contato for o X-Infinity, fala, ok? Fala, deixa claro. Às vezes, a sua motivação para estar no X-Infinity pode coincidir com os desejos de quem quer colocar pessoas no time. Então, pode ser que você seja preferido, porque você tem um certo objetivo, certo? Então, pensa aí o que você acha melhor, por que você está querendo estar aqui, né? Obviamente, ganhar uma renda extra é sempre maravilhoso, e tente explicar isso da melhor forma para as pessoas da escolinha que você encontrar. Bom, depois que você fizer esse processo seletivo, isso eu estou falando para qualquer escolinha, né, ainda não estou falando da minha, da minha, entre aspas, né? Depois que você for lá comentar com a galera esse processo seletivo, o que você também vai precisar fazer? Você vai ter que esperar, certo? Você vai ter que esperar as pessoas decidirem se você vai entrar ou não. Algumas têm uma seleção mais pessoal, certo? Algumas têm, por exemplo, as pessoas querem saber quem é você, as pessoas querem saber você enquanto ser humano, e outras já têm uma seletiva que é mais números, né? Tipo assim, ah, essa pessoa aqui é meio que te julgar, uma te julga por quem você é enquanto um ser humano, a outra te julga por CPF, entendeu? É mais ou menos dizer isso. E aí você procura, certo, as escolinhas que tiverem disponibilidade, tentam entrar, ok, os caras te aceitaram. E agora? Os caras te aceitaram, igual no meu caso, você nunca viu, você nunca jogou o Exo Infinity antes. Você só viu, pesquisou alguma coisa antes e tudo mais. Bom, o que eu acho interessante de você fazer? Tem humildade. A primeira coisa de tudo é você ter humildade para falar, galera, eu sou muito ruim. Galera, eu não sei jogar o jogo. Galera, eu estou tentando, mas apesar de não estar conseguindo, eu ainda estou tentando, certo? O que você mais tem que mostrar é realmente empenho, afinal, ninguém vai te contratar. Isso aqui é como se fosse um contrato para um emprego. Ninguém vai te contratar para um emprego se você não tiver motivação para estar ali, se você não tiver vontade, se você estiver ali só por obrigação e tudo mais. Eu, por exemplo, eu estava doido para entrar no Exo Infinity e começar a jogar o jogo. Às vezes, nem só pelo retorno que eu posso ter, mas pela experiência que eu vou adquirir para mim, jogando um jogo assim e ganhando lucro. Obviamente, eu tenho planos, né? Eu tenho planos em talvez montar um time meu e talvez colocar o meu time nessa escolinha para as pessoas jogarem para mim enquanto eu jogo em outra escolinha também. Entendem? Enfim, prossigamos. Eu acho que, depois que você for aprovado, você vai ter algumas fases de aprendizado, certo? Você vai ter ali os seus dois primeiros dias, eu acho, sei lá, dependendo do tempo que você jogar, da quantidade de jogos, de vezes que você entrar em partidas, você vai ter um período de adaptação com o seu próprio time. Você vai estar ali com o seu time, você vai ver o que o seu time faz. Seu time pode não ser o time mais perfeito do mundo. O meu, por exemplo, eu não gosto de algumas coisas, de muitas coisas do meu time, mas, querendo ou não, é o time que eu tenho. Então, sendo esse time o time que eu tenho, como que eu consigo tirar o melhor proveito dele? Certo? Então, a gente vai tentar aí, isso é só com experiência, você vai começar a jogar o joguinho, você vai começar a perceber o que você está fazendo de errado, você vai perceber o que as pessoas geralmente fazem contra o seu time, você vai começar a conhecer os combos do seu próprio time e os combos dos times dos inimigos, o que cada carta ali faz. E no processo de conhecer o seu time, eu acho que ele é bem mais rápido, porque você está convivendo com ele toda a partida. Agora de saber o que todos os outros personagens vão fazer, isso já é um processo bem mais demorado, eu acho que para qualquer jogo, você conhecer o campeão que você está jogando é uma coisa, e passar a conhecer todos os outros é um processo muito mais demorado, porque envolve muito mais informação, muito mais coisa, muito mais habilidades diferentes e muitas formas diferentes de lidar contra essas habilidades. Bom, fazendo isso, jogando, cada vez que você jogar mais, você vai compreender mais o que cada um faz e o que seria melhor você fazer contra essas coisas. Fora que você vai estar em várias situações diferentes, às vezes você pode estar com um bicho com a vida baixa e não compensa usar a skill dele, então você vai economizar energia para usar a skill do outro, ou então você pode querer arriscar, aumentar o escudo desse bicho que está com a vida baixa para não deixar ele morrer e meio que trollar o cara de lá. Tem várias possibilidades dentro da gameplay do jogo que vão variar bastante e isso vai tudo ser aprimorado conforme o seu conhecimento no jogo, conforme a sua capacidade de decisão e essa capacidade de tomada de decisão só vai ser melhorada conforme a experiência que você está adquirindo. Então, uma outra dica que eu vou deixar aqui para vocês depois que você já está aí na sua escolinha é de convívio, certo? Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito antissocial quando o quesito é discorde, sabe? Eu não sou muito de gostar de entrar e ficar em cal ali e falar, sei lá, ficar o dia inteiro em cal com a galera ou ficar mais de uma hora em cal com a galera ali conversando sobre as coisas, mas isso é muito necessário para as pessoas saberem quem você é, para as pessoas terem mais uma proximidade ou uma certa relação com você, né? E é sempre interessante, mas lembrando, não tenta forçar nada em relação com ninguém, sabe? Se alguém brincar com você, você brinca ou se você não for do tipo de pessoa que gosta de brincar muito, você fica sério na sua, não força nada, sabe? Só seja você e o seu convívio vai ser mais leve com as pessoas. Você não vai precisar forçar nada por mais que algumas pessoas tenham algum convívio mais facilitado e outras mais dificultado com outras pessoas, algumas são mais sérias, outras não. Enfim, você tem que lembrar que isso aqui, apesar de ser um jogo, apesar de ser uma escolinha, né? Ter o nome de escolinha, isso aqui você pode encarar muito bem como um trabalho, você pode encarar muito bem como uma troca de informações, uma troca de experiências, né? Com as pessoas. E, bom, é isso. Conforme você for jogando, você quiser aprender mais, eu recomendo tanto você jogar partidas sozinho, sem ninguém falando nada pra você, mas eu acho que as primeiras partidas seria muito interessante você ter a galera ali pra te acompanhar, pra te falar o que fazer. Por quê? Porque você vai precisar jogar desde o primeiro dia pegando SLP, que é o que vai te dar a sua própria renda, né? Além da renda do cara que é o dono do time, você vai pegar uma parte disso. Então, quanto mais você ganhar, melhor de qualquer forma. E aí, como você já tá jogando, né? Pensando em lucro e tudo mais, você tem que começar pra valer mesmo. Você não adianta, ah, vou jogar um PVSzinho ali. Não, você tem que gastar suas energias na arena. Por mais que você drop de troféu, você tem que gastar na arena. E aí, a galera já vai te ajudar, né? Você estando ali no seu primeiro dia, numa cal, conversando com a galera, eles já vão te ajudar. Vai falar, ah, você pode usar essa carta nessa situação. Ou então, ah, não seria legal você usar a carta no seu tanque agora, porque ele já tá com vida baixa. Então, ele vai morrer. Então, seria só desperdício de energia, né? Ou então, ah, você tem que usar todos os ataques do seu peixe antes, porque o seu peixe é mais rápido que o time deles todo. Então, se você matar o cara que tá na frente de lá e ele usar alguma skill, você vai matar ele antes dele usar a skill. Então, ele vai desperdiçar energia. Então, tem muita coisa, assim, que compete não só a sua experiência de jogo, né? Mas ao seu convívio com as pessoas. Eu acho que isso vai andar junto quando você estiver dentro de uma escolinha, certo? E é isso. Eu acho que todas as dicas mesmo, né? Eu falei aqui, ah, como começar a jogar de graça X-Infinity, mas eu já emendei esse vídeo aqui com um vídeo de dicas, né? Pra quando você conseguir entrar na sua escolinha. Lembrando, gente, não tem muito uma receita mágica, uma receita prontinha, sabe? Ah, faça isso e você vai estar em uma escolinha daqui dois dias. Não, não é assim, galera. Você tem que pesquisar, você tem que se dar ao trabalho, certo? Porque, querendo ou não, você só vai entrar em uma escolinha, dado a dificuldade que é entrar em uma escolinha, assim, sabe? Porque tem muita gente procurando. Você só vai entrar se você realmente procurar, se você realmente encontrar formas de... Como se diz? De você encontrar formas de achar escolinhas que vão te admitir. Quanto mais você tentar, mais você vai ter chances de entrar e finalmente conseguir jogar em uma escolinha. Desde já é isso, galera. Espero que vocês tenham compreendido, né? Espero que vocês tenham compreendido bastante tudo que eu estou falando para vocês. Papai ama vocês, viu? Deixa o likezão se esse vídeo te ajudou bastante. Ah, eu tenho que falar da... Eu ia terminar o vídeo sem falar da minha escolinha, olha só. A com, né? Que é a King of NFTs. Deixa eu tirar meu ex aqui. Beleza. Aqui, ó. A galera da com é uma galera bem próxima, certo? É um Discord com muita gente. É um Discord com muita gente, mas que tem muita gente ali que está mais se ajudando do que, sei lá, tentando competir para entrar em uma escolinha e tudo mais, sabe? É um time grande. É um time grande, assim, tem mais de 20 pessoas, se eu não me engano, né? Jogando aqui. Só como membro temos 19 online aqui no exato momento. E é isso. Bom, o que que é interessante aqui da nossa querida do Con, né? A galera, no meu primeiro dia, inclusive, tem um vídeo aí. Se você... Eu vou colocar no final do vídeo, esse vídeo, tá? Vai aparecer na tela final. E a galera aqui, ela me ajudou bastante logo no meu primeiro dia. Se a gente descer aqui, vocês vão ver que está todo mundo em um chat de voz. Geralmente, sempre tem gente aqui nesse chat de voz. É incrível. Eu fico inacreditado, desacreditado, né? Da forma que essas pessoas conseguem ficar numa calda ou discórdia durante o dia inteiro. Mas qual que é a parte mais interessante disso? Eles vão te ajudar. Certo? Você entra ali, ó. Geralmente, tem alguém transmitindo a tela e essa pessoa que está transmitindo a tela está jogando e todos os outros que estão ali na cal estão ajudando essa pessoa que está transmitindo a tela a tomar as decisões dela. Isso é bem interessante. Isso me ajudou bastante. Nossa, isso me salvou muito no primeiro dia. Senão eu ia ter feito muita cagadinha, certo? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Graças a Deus, todo mundo me ajudou aqui e tudo mais. E é isso, né? Mandar um salve para a galera da Acom aí. Mandar os meus agradecimentos. E é isso, galera. Caso alguém queira tentar entrar aí na Acom também, sintam-se à vontade, né? Eu não sei se eu tenho, se eu posso pegar o link de convite deles aqui, mas... Deixa eu dar uma olhada. Convidar pessoas. Eu posso fazer o link de convite, então eu vou criar o link de convite e vou mandar para vocês aí na descrição caso vocês tenham interesse em entrar aqui na Acom. Sempre que abrir alguma vaga, vocês vão ver aí, a gente vai avisar, etc, etc. Desde já é isso, se eu te ajudei, né? Se eu realmente fui útil para você, se eu... sei lá... É... Ah, e é isso. Eu esqueci o que eu ia falar, mas se eu ajudei vocês, se foi um vídeo útil que pode ter tirado algumas ilusões de vocês, né? Por exemplo, de ah, vou conseguir entrar numa escolinha só pesquisando no Google e pronto. Não. Você tem que ter um certo empenho aí, tá? Enfim, é isso. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e eu vou me indo embora. Bora.